Viu comigo em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, eu separei aqui em folhas para facilitar aqui a minha vida, mas eu quero acompanhar com você. Nós começamos uma jornada há algum tempo atrás, pelo livro do Apocalipse, passamos por cada capítulo dele, trazendo para a gente alguns princípios que nós poderíamos aprender e chegamos agora à reta final do livro do Apocalipse, que eu quero compartilhar com você e poder olhar para esse texto e dizer assim, peraí, o que nós podemos aprender, que lições nós podemos aprender com essa palavra, com esse texto? Eu sei que muitas vezes parece confuso a gente poder dizer assim, nossa, mas Apocalipse é tantas figuras, quem está conosco desde a primeira semana a gente aprendeu aqui o significado dos símbolos, a água, as posições dos eventos aqui nas escrituras, e agora chegamos à reta final, eu quero fechar esse livro com você, para a gente poder terminar e dizer assim, uau, tudo tem um fim. O livro de Apocalipse me ensina muito sobre isso, tudo tem um fim. Não pense você que o que você vive hoje é para sempre, tem um fim. Se a sua vida hoje está um mar de rosas, você está nadando em bênçãos, fique certo de que provavelmente virão dias difíceis também na sua caminhada, mas quando o dia difícil chegar, você tem que ter a seguinte certeza, ele também vai acabar. Por que, queridos? A vida é feita de processos, de processos em processos. O que nós vamos aprender aqui nessa noite, é o fim de todas as coisas, para que algo novo possa acontecer. Apocalipse capítulo 20, você vai ler comigo, do versículo 1 em diante. Você vai fazer o seguinte, você deixa a sua Bíblia aberta em Apocalipse 20, pega sua canetinha linda aí, que certamente você está aí equipado e equipada, e aí você sai marcando aqueles textos que vai te chamando a atenção, que você compreendeu no seu coração, que Deus falou contigo, você vai puxando aí, você vai aprendendo com o nosso, combinado? Isso é um povo inteligente. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 diz assim, Então vi descendo dos céus um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, aqui, ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por mil anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações, até terminarem mil anos. Depois desses mil anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Amém. Em seguida, em seguida, vi alguns tronos, os que estavam sentados neles, celebraram ou receberam o poder de julgar. Vi também almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade de que Jesus as revelou. Então não tinha adorado o monstro, nem a sua imagem que tinha recebido o sinal da testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante mil anos. Repita comigo assim, diga, reinaram com Cristo durante mil anos. Feche seus olhos um instante. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos corações hoje com a convicção de que o Senhor é um Deus que revela, que fala, que ensina e que mostra. Ajuda-nos a entender, Senhor, melhor a tua palavra. Em nome de Jesus, o Senhor tem sido, ó Deus, uma bênção em nossas vidas, a tua palavra. Eu oro assim com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deixe a Bíblia aberta, por favor, em Apocalipse capítulo 20. E olha pra cá. Nós chegamos no capítulo 20, num momento muito, mas muito decisivo. Nós encerramos o 19 semana passada, aprendendo que houve uma batalha. Ou haverá uma batalha aqui na terra. Certo? E dessa batalha vai acontecer alguns fenômenos interessantes. Acompanhe comigo aí, versículo 3 novamente. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele. Assim, impedindo de enganar as nações, até que terminassem os mil anos. Veja só. Nessa batalha do capítulo 19, vai resultar em que o diabo será parcialmente derrotado. Ele será aprisionado. E será lançado em um local que a Bíblia chama aqui, algumas versões, de abismo. A maioria das versões está abismo, né? Que é uma espécie de uma prisão. Imagine. Lá ele ficará durante mil anos. Veja só. Mil anos. E por que que ele vai ficar lá? Porque aqui, nesse mundo, se estabelecerá o chamado reino milenar de Cristo. Cristo reinará aqui por um espaço de mil anos. Eu sei que há muita discussão sobre isso. Por quê? Porque, na nossa contabilidade, mil anos são o equivalente a quantidade de tempo como nós estamos acostumados. Tem uma palavrinha que cairia melhor nisso aí. Mas, imagine você. Mil anos, na nossa perspectiva, é o equivalente aos anos de 12 meses, somados todos eles. Só que a Bíblia fala que, para Deus, mil anos é como se fosse um dia. E um dia é como se fosse mil anos. Eu entendo que, quando a Bíblia fala isso, está mostrando que, na perspectiva de Deus, Ele não está preso ao nosso tempo. Eu não sei se você já percebeu, mas nós somos prisioneiros, meu irmão. Todos nós somos presos em um negócio chamado tempo. Nós somos amarrados ao tempo. E o tempo, como nós conhecemos, só existe aqui. Nessa dimensão. Porque, na dimensão de Deus, o tempo não é contado como aqui. Então, nós estamos sujeitos ao tempo. O culto começou agora há pouco. Eu só tenho agora 44 minutos para terminar esse culto. Por que isso? Porque nós estamos presos ao tempo. E a unidade de tempo, para a gente, ela é muito complicada. Sabe por quê? Porque nós temos passado, presente e futuro. Mas, conforme o tempo passa, tudo vai ficando para trás e passa, torna-se passado. E a realidade é o seguinte. Nós, um dia, seremos vencidos pelo tempo. Porque o tempo, ele mata. Sabia? Sim. Quando você nasceu, quando eu nasci, nossos dias estávamos determinados. Está lá no Salmo 139. E cada dia que passa, é um dia a menos. É por isso que eu digo, que no dia do aniversário da gente, a gente recebe aquela mensagem assim, né? Dizendo, parabéns, mais um ano de vida. O correto seria, parabéns, menos um ano de vida. Porque, cada ano é um ano a menos. Ou não é? Então, se está programado para eu partir para lá, aos 98 anos, então, cada ano que eu estou vivendo, eu estou queimando um ano da minha existência. É por isso que você não pode perder tempo com coisas bobas. Sabe por quê, gente? Porque uma das únicas coisas que a gente não consegue recuperar na vida é o tempo. Dinheiro a gente recupera. Não, não. Você perde hoje, mas não você pode trabalhar e ganhar novamente. Patrimônios você recupera. Quantas pessoas tiveram que recomeçar do zero e recomeçaram e subiram novamente. Agora, tempo não. A gente não recupera tempo. E aí eu já abro aqui um parêntese aqui, não tinha muito a ver com isso, mas eu queria só trazer esse ensinamento para a igreja. E para os jovens, especialmente, que estão em casa acompanhando a gente ou que estão aqui. Cuidado para você não perder tempo com pessoas que não valem a pena. Quantas pessoas ficam perdendo tempo com gente que não vale a pena. Quem já teve namoros de 4, 5 anos, 8 anos, que fracassou, sabe o que é isso, sabe o que é perder tempo. Você perdeu 5 anos da sua vida, 8 ou 10 anos da sua vida. Eu conheço pessoas que namoraram durante 8 anos e acabou. 8 anos perdido. Adivantou em quê? Serviu para quê? Você nem recupera mais os 8 anos. E o pior, foi resistindo, sabendo que o negócio ia desandar. Mesmo assim, acreditando em fadas, em doentes, você vai insistindo em coisas. Então cuidado, porque tempo é um negócio que você não recupera mais. Cada momento que você perde, já era, acabou. E é por isso que junto com o tempo, passa para a gente também as oportunidades. E ter oportunidade só passa uma vez em nossa vida, depois ela não volta mais. E só quem já perdeu as grandes oportunidades, sabe o que é isso. Talvez seu avô ou sua avó, tenha muito para lhe explicar sobre isso. Olha, meu neto, minha neta, quando eu tinha 22 anos, eu tive a oportunidade de fazer isso aqui na minha vida. E eu não quis. Pois é, nunca mais aquela oportunidade voltou. Então vamos lá, quero só aplicar isso aqui no nosso coração. Cuidado com o tempo, porque o tempo ele é precioso, não vende em farmácia e passa rápido. E é a única coisa que você não consegue recuperar. Amém? Vamos lá. Então o diabo ele é preso por esse tempo para um propósito. Qual o propósito dele? Versículo 3 diz, para que não enganasse mais as nações. Nós temos que entender, gente, que o principal, os principais propósitos do diabo é enganar. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira, que ele é enganador desde o princípio. Sabe, o diabo não tem nada de bom para oferecer a mim e a você. Agora, mentir ele sabe. E fazer propostas ele sabe. Mas ele sempre oferece o que ele não tem. Você viu o que ele fez para Jesus? Ele falou assim, olha. Ele levou Jesus no alto do monte. Mostrou todos os reinos da terra e falou assim. Tudo isso eu vou te dar. Se você me adorar. Eu imagino Jesus pensando assim, mas... E de quem diz que isso é teu? Então não tem nada. Mas ele sempre oferece aquilo que ele não tem. Ele é estelionatário desde o princípio. Então nunca acredite nas propostas do diabo. Jesus teve que o prender para que ele pudesse não enganar as pessoas. Mas a Bíblia fala que ele foi preso por um tempo. O cenário muda agora. Cristo vem aqui à terra e ele estabelecerá o seu reino aqui. E quem é que vai reinar com ele? Vai para o 4, Mateus. Versículo 4. E vi em seguida tronos e os que estavam assentados neles receberam poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas ou sacrificadas. Porque haviam anunciado a mensagem de Deus. E a verdade de Jesus, que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, que é o anticristo. Nem a sua imagem. Nem tinham recebido o sinal da testa ou na mão, que é a marca da besta. Essas pessoas se tornaram a viver e reinaram com Cristo durante mil anos. Aquelas pessoas que creem, os estudiosos que creem de fato no reino. No reino governamental aqui na terra, como nós conhecemos. Entendem que essas pessoas. Cristo estabelecerá o reino dele aqui na terra. Cujo trono será em Jerusalém. E as nações serão governadas por ele e por essas pessoas. Que ressuscitarão e vão governar. Vê que interessante. Versículo 6. 5. 5. Vai para o 5. E os outros mortos não tornaram a viver até que os mil anos terminaram. Essa é a primeira ressurreição. Vê só. Nesse momento, a Bíblia fala dessa ressurreição. Só vai ressuscitar os mártires. E eles reinarão com Cristo. Aí você pensa o seguinte. Mas, ué. Por que Cristo reinar aqui na terra durante mil anos? Qual o propósito disso? Se a mensagem dele já era conhecida. Mas lembre-se. Que agora acabou aqui o reinado, o governo do anticristo. Você lembra? Ele governou por sete anos. Três anos e meio de paz e prosperidade. E três anos e meio de intensa perseguição e destruição. E agora Cristo vem, amarra ele. Prende-o e passa a reinar. E a mostrar o poder dele aqui, de fato, como alguém que governa as nações. Que rege as nações. Vamos lá. Agora, vê que interessante. Versículo 7. Depois que os mil anos terminaram, Satanás será solto da prisão. Agora, para que ele vai ser solto? Versículo 8. E sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo. Isso é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha. E eles serão tantos como grãos de areia da praia do mar. Observe, depois de mil anos de governo de Cristo na terra aqui. Mil anos de paz, de bênçãos, de prosperidade. Você lembra que lá em Isaías fala assim, que o cordeiro e o leão pastarão juntos. Tem aquelas figurinhas, não é? Do leão com as ovelhinhas juntos. Num ambiente de muita paz e tranquilidade. Ali está se referindo ao reino milenar de Cristo. Tem um grupo religioso que diz que ali que vai ser o céu. Mas a gente sabe que no céu não vai entrar demais, não é? Então, o fato é o seguinte. Depois desses mil anos, o diabo será solto para uma missão. Ele vai tentar aqueles que nasceram durante o milênio. E pelo que se entende, ele vai conquistar muitas pessoas. Porque aqui fala que ele sai para tentar ou para enganar as nações. E ele consegue arrebatar um grande exército de pessoas. Veja que interessante. Durante mil anos, as pessoas foram governadas por Cristo. Receberam o melhor de Deus. Mas na primeira oportunidade que o diabo aparece, elas abandonam a Cristo. E vão servir ao diabo. Você acha que isso não já acontece hoje em dia? Olha, muito, 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 muito. Quantas pessoas não deixam Jesus por coisas bobas. Não é nem uma grande proposta do inimigo. Mas por coisas vãs, coisas bobas, coisas pequenas. O inimigo sempre vai nos enganar. Ele sempre vai tentar mostrar que lá fora é melhor. Que no mundão é melhor. O diabo sempre vai dizer para você que está assistindo aí. Ele sempre vai botar no seu coração que uma noite na balada é melhor do que uma noite na vigília. Porque eu falei de um minuto com Deus essa semana, algo interessante. Eu estava pensando, meditando assim. Mexendo aqui as catracas. E eu pensei o seguinte. Pera aí. Tanto Deus como o diabo, ele sempre tem propostas para a gente. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui já recebeu propostas dos dois. Mas, tem uma coisa. A do inimigo sempre é mais vantajosa do que a de Jesus. Toda proposta do diabo, ele aparentemente tem uma vantagem maior do que a de Cristo. Sabe por quê? Porque é o seguinte. O diabo sabe que nós, seres humanos, somos imediatistas. Ou seja, a gente trabalha com o agora. O que é que me faz bem agora? Então eu quero agora. Você lembra de Esaú? Esaú era o primogênito. O primogênito, ele tinha direito ao dobro da herança. Quando o pai morresse, ele assumia o comando da família. Ele tinha muitos privilégios. Certo? Ele era o herdeiro espiritual do pai. Era para hoje a gente falar do Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Só que teve um problema. Esaú vendeu o direito e a bênção dele. Por um preço assustador. Um prato de sopa. Agora, vê que interessante. Se você for lá em Gênesis e olhar isso direitinho. A Bíblia fala que Esaú vem chegando cansado. Ele trabalhou no roçado ali o dia inteiro na caça, no trabalho dele. Ele estava arrasado. Uma da tarde, o suor pingando, cansado. E ele fala assim, eu estou morto de fome. Aí Jacó, que não era bobo nem nada, tinha ficado em casa cozinhando. Preparando o almoço. Aí ele falou assim, ah, eu tenho aqui um prato de lentilhas. Eu tenho aqui um ensopado, uma sopa de lentilhas. Aí Esaú fala assim, bota para mim que eu quero. Jacó fala assim, opa, não, não, não é de graça não, eu trabalhei. Eu vou vender. Ele negociou, né. Eu vendo. Aí Esaú falou assim, tá bom, mas quanto que é? Ele fala assim, eu quero o seu primogênito. Olha que proposta. A Bíblia diz que Esaú pensou o seguinte. Ah, para que que isso me serve agora? Tá bom, tá negociado, tá fechado. Gente, quem disse que Jacó roubou de Esaú a bênção? Tá mentindo, ele não roubou, ele negociou. Comprou barato, mas comprou. Certo? Ele não roubou nada do irmão. Beleza, sentou, comeu, pá. Passaram-se anos, gente. Anos, anos lá na frente. Lá na frente. No dia de Isaac, abençoar o filho mais velho. Aí é que vem um problema. A Bíblia fala que Esaú, quando percebeu a burrada que fez, chorou amargamente. Mas perdeu. Olha a proposta. Foi tão boa? Toda proposta que vem para resolver o nosso problema, assim, imediatamente desconfia dela. Porque geralmente ela vem carregada de problemas. E o diabo sabe disso. Então ele pega Jesus e fala assim, Jesus, olha, tá vendo todos esses reinos e a glória deles. Tudo isso eu vou te dar. Tudo, tudo, tudo isso eu vou te dar. Olha que proposta. Qual é a proposta de Jesus para a gente? Quer me seguir? Pega a sua cruz. Bota na cacunda. E venha. Lucrécia. É uma cruz que ele tem para a gente. Denis, o diabo, ele vai dizer assim, não, vem, é o que você quer, toma. Jesus vai dizer o seguinte, eu tenho uma cruz para você. O problema, gente, está no fim da linha. O problema está depois, irmã Renata. Porque lá no fim da linha, quem carregou a cruz a vida inteira, vai trocar a cruz por algo que você vai ver daqui a pouco. E aqueles que receberam os privilégios, passageiros do diabo, é só isso que vão receber. Daqui a pouco você vai ver o que eles vão ganhar. Vamos lá, versículo 7. Teve batalha, o diabo conseguiu conquistar as pessoas e formou um exército. Esse Gog Magog aqui, há uma... Entende-se que seja uma região que tem lá em Israel uma planície muito grande. E de fato será uma batalha grande. Versículo 9. As nações, eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Qual? Israel, né? Mas o fogo desceu do céu e os destruiu. Verso 10. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre. Aonde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todos sempre, de dia e de noite. Vamos lá, vai para ele, volta para lá. Fica no 10. Inferno é eterno. Aqui diz que o diabo, junto com o falso profeta, junto com a besta, com o monstro que já está lá. Será lançado nesse lago de fogo e enxofre, que é o inferno eterno. E lá eles serão atormentados para todos sempre. Não é por mil anos. Por 500 anos. É para sempre. Para a gente. É difícil a gente entender isso. Mas como assim? Para sempre? É, gente. Não tem fim. Agora, olha o 11. Versículo 11. Versículo 12. Foram abertos livros. E também foi aberto um outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito. Conforme, volta lá, estava escrito nos livros. Vamos com calma aqui. Como será o grande julgamento do trono branco? Imagine você um trono, onde Deus está. E é que fala aqui, todos. Toda a humanidade diante dele. O salmo 139, profeticamente, nos ensina que nós temos literalmente livros que são relatados tudo ao nosso respeito. Há um livro, que fala sobre você, lá no céu. Sabia? Aham. Tem dois livros, na verdade. Aqui fala de um livro, que é os nossos atos aqui na terra. E tem um outro livro chamado livro da vida, que é onde está o nome dos salvos. E o nosso maior desafio é viver de acordo com que o nosso nome permaneça para sempre no livro da vida. Quando nós estivermos diante de Deus, o Senhor vai abrir o que? Os livros. Vamos lá para a ata, vamos lá para o nosso diário. O que é que tem no diário aí? Versículo 12, 13 aliás. Vamos lá. Olha lá. Aí, o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que nele tinham em seu poder. E todos, diga todos, todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Aqui é mais ou menos o seguinte, ó. Eu não sei como vai ser. Não sei como que o mar vai fazer para dar conta. Ou como o fogo vai fazer para dar conta. Mas aqui diz que, eles vão ter que devolver os corpos dos que eles trituraram ou devoraram. Porque todos vão comparecer diante do trono de Deus. Vai para o 14. Então a morte e o mundo dos mortos foram julgados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. 15. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. Vamos ler esse versículo. Todo mundo, classe maravilhosa. Acompanha nessa versão aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. Gente, a situação é muito séria. Nós não teremos uma segunda chance, só temos essa chance. E se a gente vacilar, já era. Pergunta aqui para a gente aqui. Só para vocês pensarem. Você que está em casa, pensa comigo aí. Você tem convicção de que o seu nome está escrito lá? Você tem certeza da salvação? Porque se você não tiver, é porque você ainda não nasceu de novo. Você precisa rever essa situação. Versículo 15, nos ensina sobre isso. Uma pergunta de rodapé aqui. O que é que vai estar escrito naqueles livros que eu serei julgado? Ah, vamos deixar Jesus mesmo explicar isso? Mateus 12, 36. Acha rapidinho para mim aí. Mateus 12, 36. Pelo que é que nós seremos julgados? Jesus explica. Está aqui, gente. Eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. As nossas palavras estão registradas diante de Deus. Por isso, vigia a tua língua. É importante ter cuidado com a língua. Porque nós seremos chamados a prestar conta de cada palavra. Aí você fala assim. Mas peraí. Se é todo mundo que vai passar por isso. E cada um vai ser julgado por cada palavra. Fútil ou inútil. Esse julgamento vai demorar muito. Calma. Deus é onipresente, onisciente. Ele consegue julgar todo mundo ao mesmo tempo. Eu creio que não vai ser uma fila de um por um. Vamos tratar aqui de um por um. Não. Mas a coisa é certa, queridos. Nós, eu, você, todos nós. Prestaremos conta de Deus de toda palavra que nós falamos. Ou que nós... Agora vê só. A gente não fala hoje só com a boca, né gente? A gente também fala com os dedos. Já viu o que a gente fala com os dedos? Digitando? Sim. Alguns é assim. Outros é assim. Mas toda a expressão que sai do nosso coração. Está diante de Deus. Inclusive. Não sei se vocês estão sabendo. Quem ouviu o Minuto com Deus hoje. Ficou sabendo a revelação poderosa. Que eu ensinei à igreja hoje. Deus tem a senha do seu telefone. Ó. E ele viu as conversas todinhas suas lá. Está tudo lá. Ele viu tudinho. Inclusive deve estar registrado já lá, viu? Até aquelas que você botou na lixeira. Você apagou, limpou. Glória a Deus. Amém. Ninguém viu. Mas não é que o anjo viu. Já anotou tudinho. Está tudo lá registrado. Prepara-te. Arrepende enquanto há tempo. Capítulo 21 encerra. Informando. Capítulo 20, perdão. Encerra informando. Que aqueles que não foram encontrados. No livro da vida. Foi lançado no lago de fogo. Ou no inferno eterno. Diga misericórdia. O assunto é muito sério, gente. Versículo capítulo 21. Agora vai melhorar. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. E o mar sumiu. Uau! Novo céu e nova terra. Ou seja, tudo novo. O nosso Deus faz tudo novo. Versículo 2. Vi a cidade santa. A nova Jerusalém que descia dos céus. Ela vinha de Deus. Enfeitada e preparada. Vestida como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo. Ouviu uma voz. Uma forte voz que vinha do trono. A qual disse. Agora a morada de Deus está entre os homens. Os seres humanos. Deus vai morar com eles. E eles serão o povo dele. O próprio Deus está com eles. E ele será o Deus dele. Olha a promessa do versículo 4. Recebe aí. Versículo 4. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Ele, Deus, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Deus tem algo novo para você. Ele tem uma promessa de uma vida nova. Em nome de Jesus. Versículo 6 diz assim. Ele disse ainda. Está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem tem sede, eu darei a água para beber. E de graça, da fonte da vida. Versículo 7. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus. E ele será meu filho. Olha que coisa linda. Irmãos, quem chama a gente de evangélico é a revista Veja. Olha, Deus chama a gente de filhos. Luiz Hermínio que diz isso. Quem chama a gente? Os evangélicos. Quem fala isso é um IBGE. Deus nos chama de filhos. Para ele, você é filho, você é filha. É muito diferente. Evangélico foi o termo que o mundo inventou. Mas Deus nos chama de filho, de filha. Ah, queridos. Agora, olha a lista dos que não vão estar lá. Versículo 8. A Bíblia é bom que ela ensina tudo direitinho, né? Olha lá. Mas os covardes. Os traidores. Os que cometem pecados nojentos. Essa versão está um pouco confusa. Deixa eu facilitar aqui. Quanto mais os covardes, incrédulos. Os depravados. Depravados ou pecados nojentos. Entenda na versão que você compreender melhor. Os que praticam a feitiçaria. Os que adoram ídolos. Todos. Todos, gente. Todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas. Será o lago onde queima o fogo e o enxofre. Que é a segunda morte. Aqui eu tenho a lista. De pessoas. Que não entrarão no reino dos céus. E Deus repete lá na frente de novo essa lista. Ou seja, o negócio é sério. Vamos repetir aqui de novo. Quem que não vai entrar lá? Os covardes. Conhece gente covarde? Gente maldosa. Atira pelas costas. Covardes. Os incrédulos. Aqui tem traidores. Os incrédulos. É um paralelo interessante aqui. São aquelas pessoas que de fato não creem. Se eu não creio em Jesus. O que eu vou fazer no céu? Ele vai estar lá? Não faz sentido. Não. Não tem lógica. Os depravados. Os que praticam pecados nojentos. Os assassinos. Os imorais. Os que praticam feitiçaria. Aí a pessoa fala assim. Glória a Deus. Nunca pratiquei nenhuma feitiçaria. Aleluia. E é aquela simpatia para arrumar namorado. Aquela feitiçaria. É uma feitiçaria. Para baixo. Dentro do copo d'água. Isso é feitiçaria. E a galera na escola. Que bota um copinho lá. Com um dedinho em cima. Para os demônios mexerem. Feitiçaria. Se arrependa. Que ainda dá tempo. Viu? Os que adoram ídolos. Idólatras. Não entrarão no reino dos céus. Não venha para cá não. Que idólatra. Não entra. E todos os mentirosos. Mentirosos também não entram. Viu? Então para de mentir. O lugar dessas pessoas. Será no lago que queima com fogo e enxofre. Será terrível. O fim. Dessas pessoas. Se você tiver curiosidade. De saber o tamanho da cidade. Que nós vamos morar. Está no versículo 16. Você é curioso? Vai lá para o 16. A NVI ensina. Até as medidas da cidade celestial. Aqui ó. Essa versão ensina aqui. A cidade era quadrada. Pois o seu comprimento. Era igual a sua largura. O anjo mediu a cidade. Com a vara de ouro. E viu que media. Dois mil. E duzentos. Quilômetros. O seu comprimento. Largura. E altura. Eram iguais. Nossa. Que viagem. Que cidade enorme. Olha a largura da cidade. Dois mil. Dois mil e duzentos quilômetros. Daqui para São Paulo. Parece que são dois mil e poucos quilômetros. Então. Olha a largura. Para a gente ter uma ideia. Da dimensão. É claro que. Aqui está muito simples. Muito prático. Há quem diga que isso aqui. É um lugar simbólico. E que é toda a terra. Que permanecerá. Ou pertencerá ao Senhor. E vamos habitar nela. Mas aqui a gente dá uma noção. Da grandiosidade das coisas de Deus. Amém gente? Versículo 18. Ensina sobre algo muito interessante. A muralha era de jaspe. E a própria cidade era de ouro puro. Claro. Como o vidro. Irmão. Um tiquinho de ouro aqui. É uma fortuna. A aliança passa seis meses pagando. Bem pequenininho. Mas o Senhor reservou algo muito grandioso para a gente. Aqui nos ensina. Que Deus prepara o que há de mais precioso para os seus filhos. Imagina que esse lugar está sendo reservado para os santos. Para os salvos no Senhor. Diga assim. Eu vou estar lá. Glória a Deus. Deixa eu tentar ser mais direto aqui. Versículo 27. Ah. Versículo 23. 23. Vai para 23. Algo importante aqui. A cidade não precisará de sol. Nem de lua para iluminarem. Por quê? Pois a glória de Deus brilhará sobre ela. E o cordeiro é o seu cadelabro. Para que sol? Para que lua? A glória de Deus vai clarear todo aquele lugar. Diga amém por isso. O Senhor. A glória dele, gente. Vai brilhar. Ali não haverá nem noite, nem dia. Não é? Mas o Senhor estará brilhando naquele lugar. Clareando. Versículo 27. Diz. Nela jamais entrará algo impuro. Porém, nela não entrará nada que seja impuro. Nem ninguém que faça coisas vergonhosas. Ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida. O qual pertence ao cordeiro. De novo, Deus fala assim, ó. Mentirosos não entram. Pecados vergonhosos. Pecadores não entram. E só entra lá quem está escrito no livro da vida. Quando é que o nosso nome foi escrito no livro da vida, minha gente? Eu criei. Se você criei na predestinação, antes, que o mundo existisse, já estava lá. Mas a partir do momento que você nasceu de novo. Você tomou posse dessa identidade. Você é nova criatura. O Senhor, Ele te resgatou e te salvou. Você pode dizer amém por isso? Vamos lá. Vamos para o capítulo 22 agora. Vamos para o fim. Vamos caminhar para o fim agora. Versículo 3. E não haverá na cidade nada que seja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e o cordeiro estará na cidade. E os seus servos o adorarão. Uau! Primeiro que lá não haverá maldição, dor, sofrimento algum. Não. Esse lugar foi reservado para que Deus estivesse conosco o tempo inteiro. E eu estava estudando sobre algo essa semana, assim, que, sinceramente, irmãos, eu fiquei assim, eu disse, como é que eu vou explicar isso para a igreja? Você já parou, parece uma conversa, assim, de criança, né? Mas, você já parou para pensar, qual é o tamanho de Deus? Qual o tamanho de Deus? Qual seria o tamanho dEle? Um dia eu vou explicar para você algo sobre isso. Deus cabe em algum lugar? Porque se eu disser que Deus cabe em algum lugar, eu estou dizendo que existe coisa maior do que Deus. Mas não ensina desde pequenininho para as crianças, né? Que não tem nada maior do que Deus. Então, qual o tamanho de Deus? Ele é maior que o universo? Porque o nosso universo é muito grande. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do nosso universo, em um segundo, em um segundo, um segundo, a luz, de acordo com a velocidade da luz, ela consegue dar sete voltas na Terra, em um segundo, no planeta Terra. Certo? Na velocidade da luz, ela daria sete voltas no planeta em um segundo. Onde os estudiosos já alcançaram em nossa galáxia, em nosso universo, diz que, para a luz chegar até o fim da nossa galáxia, nessa velocidade da luz, levaria alguns bilhões de anos. Então, veja só, para você ter uma noção do tamanho. Se eu digo que Deus é maior que o universo, como dimensionar o tamanho dEle? Mas, não é sobre o tamanho dEle que eu quero falar aqui nessa noite. Eu odeio falar sobre isso com vocês. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Dessa trindade, do Deus, do Filho e do Espírito Santo, existe um, que tem um corpo físico. Qual o nome dEle? Jesus, certo? Quando Jesus subiu aos céus, Ele não perdeu o corpo, Ele continua com o mesmo corpo lá. Inclusive, com as cicatrizes ainda, com as marcas dos cravos. E o que Jesus viveu aqui, e se sujeitou aqui nessa terra, levou Ele a carregar esse corpo por toda a eternidade. Jesus vai estar aqui conosco, é que Ele diz que o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. E Jesus, nós o veremos face a face, sim, e com o corpo, como Ele voltou para os céus. Da trindade, Ele é o único que tem um corpo. Da forma que Ele se manifestou a gente. Mas isso aqui eu vou ver um outro dia com vocês. Mas, observe aqui essa dimensão. Deus estará no meio dessa cidade. O trono dEle estará aqui. Jesus estará conosco. E nós o veremos. E nós o adoraremos. Gente, se você pensa que no céu, você vai sentar numa nuvem, pegar uma harpa e ficar tocando por toda a eternidade, você está enganado. Lá nós vamos adorar. Nós vamos servir ao Senhor. E vamos engrandecer. Tem atividades que nós faremos lá no céu, sabia? Versículo 7. Olha a promessa. Eis que venho em breve. Versículo 7. Ah, volta lá, volta lá para o 5. É interessante isso aqui. Ali não haverá mais noite e não precisarão nem da lua, nem do cadelabro, nem da luz do sol. Pois o Senhor brilhará sobre eles e reinará para todo o sempre. Ou seja, o reino de Deus não terá fim. Versículo 6. O anjo me disse, então o anjo disse, essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Agora vê o 7. Escutem, Jesus diz, eu venho logo. Feliz os que obedecem as palavras das profecias deste livro. Versículo 11. Vai lá para o 11. Continuem, quem é mau, que continue a fazer o mal. Quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. 12. Por quê? Escutem, Jesus diz, eu venho logo e vou trazer comigo as minhas recompensas. Para dá-las a cada um, de acordo com o que foi feito. Jesus quer trocar a sua cruz. Pelas recompensas eternas. Eu sei, é complicado. Às vezes tem que carregar a cruz. Mas ele tem promessas eternas para as nossas vidas. Um dia, tudo isso aqui vai passar. Quando você estiver nesse lugar, na eternidade, nada mais fará sentido. Nós estaremos completamente cheios da graça de Deus. Você vai entender e perceber que tudo que nós passamos aqui, nem se compara com o que Deus tem preparado para a gente. O apóstolo Paulo dá uma dimensão disso. Ele fala, por quê? Porque o sofrimento do tempo presente, não dá para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que Deus tem para a gente é infinitamente maior. Então, eu digo a você, aguenta firme. Anda firme com Deus. Porque vale a pena. Vai valer a pena. Para ninguém esquecer, Jesus repete no versículo 15. As orientações. Vai para o 15. Mas fora da cidade estarão os que cometem pecados nojentos. Deixa eu ver como é que está aqui na minha versão. Aqui está os cães. Pessoas que cometem pecados terríveis. Cães. Os que praticam. Os feiticeiros. Os imorais. Os assassinos. Os que adoram ídolos. E os que gostam de mentir. Por palavras e ações. Olha como a Bíblia é clara. Esse povo aqui, ó. Estarado fora do reino dos céus. Está claro, não está, gente? Mais claro do que o sol do meu dia. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem vem. E todo aquele que ouvir, diga vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem a palavra profética desse livro. Se alguma pessoa acrescentar a ela alguma coisa, Deus acrescentará o castigo dela às pragas escritas nesse livro. Olha que interessante. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas desse livro, Deus tirará delas as bênçãos escritas nesse livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também da sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venham logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Graça, a graça do Senhor, que é a graça do Senhor Jesus, esteja com todos. E encerra-se o livro do Apocalipse. Aplicação final pra gente aqui. Pode parecer que não é vantagem servir ao Senhor. Agora. Porque as promessas dele maiores são pra eternidade. Mas eu digo a você, vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena andar com Jesus. Talvez você está me acompanhando agora aqui ou em casa. Você é maltratado por ser crente. Você é humilhado. Os zombam de você. Quando alguém te ver com a Bíblia. Ri de você. Mas Jesus falou assim ó. Quando isso acontecer com vocês, se alegrem. Felizes aqueles que são maltratados, humilhados. Eu acho interessante no livro de Atos. Que os apóstolos eles vão pregar o Evangelho. E eles são presos. Espancados. E quando estão batendo neles. Deram uma surra muito grande neles. A Bíblia fala que eles dizem assim. Eles se alegraram. Pelo privilégio de poder sofrer por amor a Cristo. Eu sei que a caminhada pode parecer difícil. Mas Jesus disse. Que aquele que perseverar até o fim. Alcançará o prêmio. Deus chama eu e você a ser desafiados. Você que está aí em casa aí. Talvez você está aí em casa hoje. Porque você é do grupo de risco. Não pode estar conosco. Não pode estar na sua igreja. Talvez você é de outra igreja. Deus abençoe você. Mas tem muita gente que abandonou Jesus. Por causa de... Bastou ficar em casa. Parou de congregar. Que abandonou a fé em Jesus. O que dirão? Como é que você reage quando um amigo seu lhe abandona assim do nada? Simplesmente esquece você. É difícil né? Jesus sabe bem o que é isso. Jesus veio ao mundo para se relacionar com a gente. Lá no livro de Êxodo. Quando Deus aparecia. Quando Deus vinha à terra. E se manifestava. O povo tremia de medo. Porque era assombroso. A forma que Deus comunicava com o povo. Geralmente era raios. Trovões. O monte tremia. Fumegava. E o povo. Ficava assustado. Aterrorizado. Com medo. Da manifestação de Deus. Da manifestação de Deus. Deus disse. Tá bom. Já que o povo não me entende. Já que o povo tem medo de mim. Eu vou aí. E vou ser como eles. Vou nascer como eles. Jesus veio ao mundo. Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua face. Ele caminhou conosco. A Bíblia fala que Ele esvaziou de toda a sua glória. Sabe qual foi a melhor forma que eu encontrei de explicar isso? Imagina você que você tem um carro. Um mega carro. Um carrão. Um carrão. O Ferrari tá bom Paulo? Uma Ferrari. Aí você fala assim. Uau. Eu tenho um carro pra andar aqui na Juiz de Surubim. Batendo nos quebra-molas. Aleluia. Você na sua Ferrari. Tem aquele Porsche. Aquela Ferrari poderosa. Mas. Você anda com ela. Mas de repente você fala o seguinte. Eu vou passando e. E Paulo tem a Ferrari dele. Mas o que acontece? Eu encontro o Paulo a pé. Andando a pé aqui na avenida. Com Isaac. Pegado na mão de Isaac e andando a pé. O que que eu vou pensar? Eu vou dizer. Ô Paulo. Um carrão daquele. Na garagem. Você andando a pé. Aí Paulo diz pra mim assim. Eu escolhi. Andar a pé. Pra poder ajudar. Pra ensinar o meu filho a andar. Veja só. Jesus. Ele é Deus. Mas a Bíblia fala que Ele pegou todo o seu poder. A sua glória. Como Deus. E deixou na garagem. Ele se esvaziou de si mesmo. E veio a esse mundo. Como homem. Pisar aqui. Passar pelas mesmas tentações. Que nós podemos passar. E dizer o seguinte. Eu vim andar com vocês aqui. Eu vim sentir o que vocês sentem. Ele foi enganado. Ele foi traído. Ele foi maltratado. Ele sofreu. E Ele é. Como sendo Deus. Ele poderia. Ter feito muitas coisas. Quando o soldado cuspiu nele. Ele é Deus. Ele poderia fazer o cuspe voltar pro rosto do soldado. Mas Ele não fez. Ele deixou a sua glória lá. E sofreu como homem aqui. Pra poder dizer assim. Detelestai. Está consumado. Eu venci. O nosso Jesus venceu. E nós também venceremos. Você também vencerá. O que Deus tem pra gente igreja. É muito maior. Do que qualquer oferta. Que o mundo pode oferecer. Legal em uma festa. Mas no outro dia. Te sobrará ressaca e dor de cabeça. Jesus tem uma eternidade. Pra você pela frente. Dá alegria passageira. Mas Jesus te dá alegria. Eterna. Então se você pode. Se você puder. Você vai ficar em pé comigo nessa noite. Eu quero orar com você.